Olá amigos, meus irmãos, que Deus abençoe você, que Deus edifique você para a glória de Deus. Que o poder de Deus venha sobre a sua casa, inunde a sua casa, na presença dele. É a nossa oração para a glória do Senhor. Nós voltamos para dar continuação falando sobre testemunhos na edificação da sua vida, na edificação da sua casa, falando sobre limpeza e organização da nossa casa, objetos amaldiçoados e agora compartilhando com vocês experiência vivida, testemunho que aconteceu comigo, aconteceu aqui em casa, onde estou compartilhando com vocês para a edificação da sua fé. E nós estamos meditando neste livro de Deuteronômio, o capítulo 7, versículo 26, que diz Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. É muito sério essa palavra. Se nós colocarmos algo que é amaldiçoado na nossa casa, toda a nossa casa vai ser amaldiçoada, assim como foi com a cama. Não é diferente. Então, já o próprio Deus está falando, não coloque coisa amaldiçoada na sua casa, não coloque, não coloque. Se tem, peça para o Espírito Santo te mostrar, para que seja descoberto, para que saia daí, para que seja destruído, em nome do Senhor Jesus. E eu vou contar neste testemunho falando sobre roupas estampadas. Eu estou aqui com esta camisa, estou gravando vários vídeos, assim porque eu já estou aqui, já em gravação, e para não perder tempo, eu já continuo em gravação. Estou aqui já preparada, já para gravar. Então, eu estou com esta camisa estampada aqui. O que eu vejo nesta camisa? Esta camisa aqui, ela mostra flores. Eu vejo flores. Como eu disse, nem toda roupa tem imagens ruins. Você tem que verificar. Então, tem roupas que vai refletir a natureza, pode ter um beija-flor, pode ter alguma coisa. Agora, algo que você vê que é estranho, que não dá para identificar, é melhor você ficar meio duvidoso com isso. Ou seja, duvidosa, não comprar. Ore a Deus, ore a Deus. Peça para o Espírito Santo te mostrar se aquela roupa é ideal para você ou não. E que o Espírito Santo, ele mostra. Então, eu estou com a roupa estampada aqui, mas não é toda estampa que o mal atua na estampa. Não estou falando isso. Você não vai comprar as roupas estampadas, não compre as roupas estampadas, porque as roupas estampadas têm demônios. Gente, não é isso que eu estou falando. Por favor, me entenda. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando isso. Eu quero que vocês me entendam. Estou falando aqui com pessoas inteligentes. Inteligentes. Então, você tem que observar a sua roupa. O que tem? Que imagem que traz ali? Que imagem? É boa aquela imagem? É boa aquela imagem? O que é a sua sensação? Ora a Deus. Peça direção para Deus. Então, eu vou falar aqui nesse testemunho sobre roupas estampadas. Eu tinha separado todas as fotos das roupas que eu separei para queimar. E eu acabei apagando as fotos. Acabei apagando. Só que tem vídeos que eu estou com elas, gravando com elas, que eu vendo o vídeo assim, eu observo. Eu observo que realmente era. Mas na imagem que eu tirei a foto, dava para se ver bem. Porque eu aproximei bem a câmera. Porque tem imagens que você não vê olhando assim rapidamente. Você tem que chegar bem perto, observar bem o que aquela imagem é. Para você entender o que é. Para você ver realmente. Então, foi o que eu fiz. Eu tirei a foto. Só que acabei apagando. Faz tempo já isso, não é de agora não. E acabei apagando. Só que depois fui procurar se conseguia essas fotos. Não estava lá. Não sei se eu consigo. Vou ver se eu consigo as fotos novamente. Vou ver se eu recupero, melhor dizendo, as fotos para compartilhar com vocês. Então, eu tinha um vestido, que era um vestido bonito. Que foi quando eu fui comprar esse vestido, meio rapidamente. Sabe aquela pressa? Que você não vai ficar estudando a roupa. Nós não temos esse tempo de ficar estudando a roupa. E você vê a roupa, serviu bem, ficou bem. É essa que eu vou levar. E foi o que aconteceu comigo. Era um vestido que eu provei, ficou certinho. Sem precisar fazer barra. Eu pensei, é esse que eu vou levar. E vi rapidamente. As imagens, aparentemente, aparentavam a natureza. Uma floresta, uma coisa assim que aparentava. Depois que eu fui observando. Deus foi me mostrando. Por quê? Porque eu colocava aquela roupa. Ou aquelas roupas. Outras roupas que eu tinha. Porque eu tinha muita roupa com estampa. Tanto roupas, quanto lençol. Tudo que via era estampado. Tudo estampado. Então, eu acabei tendo bastante roupas com estampa. E começou a me incomodar aquilo. Por quê? Porque eu comecei a observar. Dependendo da roupa que eu usava. Mudava o meu humor. Mudava o meu comportamento. Eu ficava uma pessoa diferente. Eu pensava assim. E eu ia orando. Jejuando. Buscando a presença de Deus. E eu falava. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E dependendo da roupa. Era um comportamento diferente. Comportamento estranho. E eu comecei a observar. Falei. Será que tem alguma coisa a ver? Comecei a observar. E orar a Deus. E Deus foi me mostrando. Para olhar realmente o que era a figura. Eu comecei a olhar. Então, nesse vestido que eu vi uma floresta. Era como se fosse um lugar tenebroso. Uma imagem de filme de terror. Como se fosse um cemitério. Era algo horrível ali. Então, eu comecei a observar. Olhar bem. Outro vestido que eu tinha. Era imagens. Como se fosse demônios. Demônios. Era uma imagem de monstros. E eu olhava assim. Vi aquele símbolo. Aquele risco. Assim, rápido. Assim. E não entendia. Não entendia o que estava falando. O que estava a informação ali. Até que eu comecei a observar. Parava a imagem. Olhei bem. E comecei a entender. Que ali eram imagens. Figuras monstras. Outro era um abismo. Um abismo. Demônios saindo de dentro do abismo. Era incrível o que estava nos meus vestidos. Era incrível. Coisa que eu não via. Não tinha. Não via. Eu comecei a ver. O próprio Deus mostrou. O próprio Deus. E tem testemunhos. Outros testemunhos também. Que eu comecei a ver isso daí. E comecei a pesquisar. Falei. Não, vou pesquisar. Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem algum testemunho falando sobre isso? Eu não ouvia falando sobre isso. Não ouvia alguém falando sobre isso. Não ouvia. Falei, vou pesquisar. Entrei na internet. Comecei a pesquisar. Tem testemunho. Gente falando sobre isso. Tem testemunho sim. Você pode olhar. Você pode ver. Aí, pra você ter a certeza. É o próprio Espírito Santo que vai falar no teu coração. Não sou eu, não é ninguém. É o próprio Deus. É o que eu falo aqui. Busque experiências com Deus. Não faça alguma coisa baseada no que o outro falou. Ah, ele jogou isso. Eu vou jogar. Não. Busque informações. Olha a sua roupa. Olha na imagem. O que tem a sua roupa? Ah, não estou vendo nada demais. Ore a Deus. Ah, estou vendo uma coisa ali meio estranha. Vai ser um monstro. Mas eu acho que não é, não. Ore a Deus. Vai comprar? Ore a Deus. Peça a direção de Deus. Sempre. Sempre. Sempre a direção de Deus. Porque ele sabe o que está na nossa frente. Ele conhece o oculto dos mais ocultos. Ele conhece. Nós não conhecemos. Nós não sabemos nada. A própria palavra de Deus disse em mim, nada pode isso fazer. Então, eu comecei a ver aquelas imagens nos vestidos, nas minhas roupas. Dependendo da minha roupa que eu estava, era um comportamento diferente, comportamento estranho. Eu não me conhecia mais. E comecei a separar esses vestidos e fui queimando. Queimamos todos esses vestidos. Eu tirei imagens antes. Como eu disse, e acabei apagando. Mas vamos ver se eu consigo recuperar elas, elas para compartilhar com vocês. Então, mas eu estou falando que como era. Então, tinha um outro vestido que parecia bichos. Bichos. É, umas traças, umas coisas estranhas. Então, evite essas roupas. Você vê uma roupa, um vestido, umas miniaturas, pequeniníssima. Um monte de miniatura. Eu estou no vestido. Você não identifica o que é. Toma cuidado. Toma cuidado. Se ampliar aquela imagem ali, pode ser uma figura horrível. Por que está tão pequenininha para ninguém entender? Por que coisas simbólicas? Simbólica aquela coisa. Porque é estranho. É estranho. Então, tudo tem um significado. Tudo tem um propósito. Então, tome a direção da palavra de Deus. Busque a direção da palavra de Deus que Ele vai te falar. O Espírito Santo vai te esclarecer. Então, eu queimei todas essas roupas. Porque o meu comportamento era diferente dependendo das minhas roupas. E eu comecei a observar o que estava nas minhas roupas. Eram imagens horríveis. Eram imagens de demônios. E eu não quis saber daquilo. Eram imagens de bicho. Outro era símbolo satânico. Coisa pesada mesmo. Uma coisa horrível. Outro era demônio em forma mesmo. E queimei tudo. Não quis saber. E hoje eu óbvio pedindo para o Senhor. Senhor, eu não quero saber. Então, é bom evitar roupas estampadas. Ou se for por roupas estampadas. Olhar bem o que é o desenho. É algo que você não está entendendo. Então, melhor não comprar. Ou busque a direção de Deus. Que o Espírito Santo é nada melhor do que o Espírito Santo falando no nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Então, é esse testemunho que eu deixo para edificar a sua fé. Então, dependendo da roupa. Dependendo da roupa. O que está ali por detrás. Vai alterar o nosso comportamento. Então, não porás abominação na tua casa. É o mal ali que está ali. Mas o próprio Deus vai falar no teu coração. E faz um tempinho já que o Espírito Santo tocou isso no meu coração. Faz uns dois anos. Uns dois anos. É por aí. O Espírito Santo tem falado isso no meu coração. E eu compartilhei com minha mãe. Compartilhei com mais pessoas. Porque o Espírito Santo quer que venhamos compartilhar. Porque ele sabe o que está para acontecer lá na frente. Ele sabe. Ele sabe. Ele é um Deus tão bom. Pai bondoso. Amoroso. Que antes de nós cairmos. Ele nos avisa. Ele nos avisa. Então, não despreze a palavra de Deus. Não despreze. Se é algo que você está duvidando. Ora a Deus. Fala, Senhor. Eu não estou acreditando nisso, não. Mas eu não quero desprezar, Senhor. Pode ser verdade. Mas eu vou orar para o Senhor me mostrar. É melhor fazer assim. Porque eu ouvi alguma coisa e falei. Eu não acredito nisso. Ou seja, desprezou a palavra. E a maldição chega na casa. E a pessoa nem percebe. Então, vamos buscar a presença de Deus. Que Deus venha fortalecer você. Fortalecer a tua casa. Que a tua casa. A tua vida. Que você todos sejam santificados em Deus. E tenha na sua casa a presença de Deus. Nada mais. Na sua vida a presença de Deus. No nome de Jesus. E eu vou voltar para contar mais testemunhos. Falando o que aconteceu. Nessa limpeza e organização. O que aconteceu. Deus abençoe você. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você.